FITES 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 Balhámos a terra e deu pra plantar Mas de outras coisas tu vais precisar Cuidado com calma É muita poção Suave e com atenção Para a abóbora perfeita Ela é monstruosa Cuidado, está a crescer Ela é mais laranja e carnuda vai ser Terás de esperar para as folhas lavar E assim ficar sustacular É a abóbora perfeita Já é tão tarde, irá demorar Mamãe, eu mal posso esperar Tu sabes, resulta e só tens de ver Os ramos dançantes que se vão erguer É só teres paciência e sem duvidar Tu sabes que vai germinar É a abóbora perfeita Vê Vampirina no Disney Junior Vampirina de segunda a sexta-feira Às cinco e meia da tarde no Disney Junior Amém 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 Tchau, tchau.